Vamos falar de higiene pra homem? Vamos. Vamos começar por onde? A diferença entre antitranspirante e desodorante. São coisas completamente diferentes e que tem propósitos completamente diferentes. E se você prestar atenção no nome, você não erra. Sabe por quê? Antitranspirante é pra você antitranspirar. É pra você não transpirar. Ou seja, se você passar um antitranspirante, depois que você já transpirou, vai ajudar? Não vai. Desodorante. Essa já é um pouquinho mais difícil. Pra que serve o desodorante? Serve pra eliminar o mau odor. Vai adiantar se você passar antes de ter o mau odor, antes de você suar? Não. Ou seja, no seu ritual aí, matinal, diário, seja qual for a sua rotina, o ideal é você passar um antitranspirante. Antes de você transpirar, saiu de casa ali, ó. Foi. Chegou no rolê, suou, pegou o metrô lotado, pegou o busão lotado, caminhou, passou ao longo do dia, deu lá 4 da tarde, e você vai emendar o trabalho com a faculdade, ou, sei lá, vai emendar o trabalho com o happy hour. Deu aquela checada ali, hum, deu ruim. Desodorante. Outra coisa importante de você saber, que muitos caras não sabem, é que o que cheira mal não é o suor. Seu suor não tem cheiro nenhum. Pode apostar, pega o suor, faz assim, ó. Não tem cheiro ruim. O que cheira mal é a ação das bactérias, certo? Em regiões do seu corpo, onde são mais aquecidas e úmidas, e elas podem proliferar com mais facilidade. Onde são essas regiões? Sovaco, partes íntimas, por baixo da camisa, se você for muito peludo. Então, às vezes, com cuidado básico, como, por exemplo, um lencinho umedecido, só pra tirar aquele excesso de suor, você já garante que você não vai cheirar tão mal ao longo do seu dia. Aproveitando que eu falei de bactéria, fungo, e esses bichinhos que a gente não tem tão aparente na nossa vista, quero falar aqui de toalha. E essa aqui é tricky pra muitos caras. Qual que é a frequência com a qual você lava as suas toalhas? O ideal é que você lave suas toalhas pelo menos a cada três dias. Três dias. Ah, Ed, meu Deus, você é um maníaco por limpeza. Tá bom, cada semana. O que não dá é pra você deixar a sua toalha molhada, enrolada, fora do sol no banheiro. Porque ela vai estar num lugar úmido, vai estar com água, que é tudo que a bactéria quer, e o nosso corpo tem as bactérias que são comuns do nosso corpo, é normal, do nosso bioma. Só que se você vai deixando lá, elas vão se multiplicando, e elas vão gerando aquele cheiro ruim de cachorro molhado. Sabe o cheiro de cachorro molhado que toalha tem? E essa sua toalha tá com cheiro de cachorro molhado, o que você acha que vai acontecer quando você secar o seu corpo com cheiro de cachorro molhado? Você vai ficar com cheiro de cachorro molhado, não tem como. Você vai feder, você vai pegar um cheiro ruim pro seu corpo ali, sem contar que você pode pegar aí uma série de doenças, inclusive ISTs como a candidíase, que são transmitidas através de toalha suja. Então o ideal é que você lave sua toalha com frequência. E no vídeo de hoje, com o apoio de Panasonic, eu separei aqui uma série de dicas de higiene que todo homem deve seguir, mas nem todos seguem. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, eu sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever, e bora pro vídeo. Quando a gente tá falando de higiene, muita gente tá falando sobre a aparência, você olhar algo que está sujo, você fala, ah, beleza, tá sujo, limpa. A gente tá falando também sobre o cheiro das coisas, é uma coisa que você sente o cheiro. E o problema é que o cheiro, às vezes, a gente consegue detectar da onde está vindo. Um cuidado que ajuda você a evitar o mau odor é a depilação, por exemplo. Por quê? Ser peludo por si só não é anti-higiênico, não tem nada a ver higiênico com pelos. Se você lava bem os seus pelos, se você cuida bem deles, se você dá aquele trato legal, tudo bem, você tá ótimo. O problema é se você não tem uma manutenção maneira das áreas peludas do seu corpo. Por quê? A alta quantidade de pelos, seja no peito, seja nas costas, eles aumentam a temperatura corporal, eles dão uma sensação de calor maior, principalmente em contato com alguns tecidos com a sua pele. Você tem um tecido, e você tem aquela camada de pelos, e você vai ficando cada vez com mais calor, mais calor e você vai suando, 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 suando. É normal ficar com aquelas manchas no peito, aquelas asas nas costas. E aí, como eu disse, o suor, ele é o alimento perfeito para as bactérias, e o pelo, às vezes, vai acumulando o sebo natural da nossa pele, algumas outras substâncias, o suor e as bactérias vão ali, se alimentando, 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 e você fica com um cheiro ruim. Isso piora, por exemplo, nas partes íntimas do nosso corpo, onde a gente tem uma série de secreções e substâncias que o nosso pênis, ele solta naturalmente, e que são muito proteicas, e que são muito perfeitas para a proliferação de fungos e bactérias, e aquilo desce para os pelos, e se você não tem uma higiene íntima correta também, o mau odor pode surgir. Um outro lugar onde muitos caras têm problemas na hora aí de cuidar, e ter um cuidado de higiene um pouquinho mais básico, é na bunda, por exemplo. Se você tem bunda peluda, o ato de você fazer um cocô é algo que pode se tornar um transtorno para você conseguir se limpar, para você conseguir fazer uma higiene direita, e tudo mais. Então, às vezes, por opção, a depilação pode ser um ótimo jeito de você garantir que você esteja sempre limpo e cheirosinho. E se você for se depilar, uma indicação que eu faço para você é o V-Razer da Panasonic. Ele é um aparador de pelos corporais com 10 níveis de ajuste, e um formato super anatômico. Isso possibilita que você consiga usar ele em diferentes lugares do seu corpo, de difícil acesso, em várias direções diferentes, para cuidar aí do seu depilar. Outra coisa que eu gosto muito dele é que ele remove os pelos da sua pele e, pela tecnologia da lâmina dele, ele não causa aqueles biliscões. Então, você consegue aplicar nos seus pelos numa boa e ele não dá aquelas pinicadas que alguns outros aparadores de pelos corporais causam. Outra vantagem muito grande do V-Razer também é que ele pode ser usado no banho, já que ele é resistente à água e a bateria dele é recarregável. Se você quiser comprar o seu V-Razer, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado com um cupom para você poder comprar o seu aparelho com um mega desconto aí, que é um oferecimento da Panasonic. Então, não vacila e já garanta o seu. Um outro cuidado muito importante para você é você trocar suas meias. Porque é o que acontece, assim, isso rola muito. O cara usa ali, sai para dar um rolê e tal, chega em casa, pega o tênis, larga o tênis, bota as meias dentro do tênis, vai fazer um rolê, volta, vai sair de novo, fala, a meia já está lá, bota. Isso é péssimo, péssimo, péssimo para a sua higiene. Por quê? O seu pé sua muito. Você talvez não perceba, porque ele não está num lugar lá visível, mas o seu pé sua é demais. E a sua meia, ela serve justamente para isso, para absorver o suor que sai do seu pé e vai para o seu tênis. Então, ela é meio com uma camada protetora para que o seu tênis não absorva aquele tanto de suor. Só que se você deixa no seu tênis, não tem o que fazer, cara. As bactérias que estão na sua meia já vão passar para o seu tênis, o que vai te dar um chulé gigante. E quando você pôr o seu pé lá, você vai estar com um chulé eterno. Seu chulé nunca vai passar, assim, porque você está botando o seu pé numa coisa que já está suja. Você não usaria uma cueca suja? Eu, por favor. Pedro, você não usaria uma cueca suja, né, Pedro? Será que tem uma molecada que faz isso, né? Que vira a cueca do avesso? Isso daí é um clássico. É muito importante você trocar a sua meia com frequência, principalmente se você fez isso. Se você fez esporte, não tem desculpa, tá, irmão? E também, às vezes, aplicar ali um talco ou um spray antisséptico ali no seu tênis para garantir que você não fique com chulé. Eu tenho um tênis só, que eu tenho um chulé, que é o único tênis que eu vacilei com esse lance da meia daí. E aí eu estou aí num processo eterno para conseguir tirar o cheiro ruim dele, mas é chato, assim. E é o único tênis que eu deixei com meia suja, usei de novo com a mesma meia, usei para andar muito, tal, pegou cheiro. E, meu, depois que pega cheiro alguns tênis, já era. Um outro cuidado também é com a sua barba. Lavar o cabelo eu acho que é uma coisa que todo mundo faz, é natural, você aprende desde cedo que o cabelo se lava. Talvez você não lave ele com a frequência que você deveria ou com o shampoo certo, mas estou com certeza que pelo menos algum cuidado ao alovar o cabelo você deve ter. Mas e a sua barba? Muitos caras acham que deixar a barba crescer é nunca mais ter que mexer nela. Tipo, a minha barba cresceu, já era, está lá, está grande e tal. E aí que mora o problema, já que os pelos da barba, independente se o seu cabelo é liso, crespo ou cachado, o formato do pelo da barba é mais espiralizado. Então, ele naturalmente, ele puxa a oleosidade natural da pele para a ponta do pelo, fazendo com que a pele que está debaixo da barba fique mais ressecada e seca. Ela fica mais seca. E, além disso, pensa que você está andando, você está com o rosto, você está com a cara na rua, está vindo o quê? Sujeira, poluição, bactéria, e tudo isso com essa pele que está mais seca, se você faz uma coceira, é mais comum de você botar essa bactéria para embaixo da sua pele, o que pode causar infecções, pode causar uma vermelhidão, pode causar uma coceira constante, está sempre se coçando, além de estar se machucando. Sem contar que também sua barba pode feder, já que o suor também acaba passando por aqui e as bactérias acabam se alimentando também do suor e tudo aquilo que está na sua barba. E vamos falar também que barba também tem contato com comida e passa muita comida na sua barba. E, de novo, se a bactéria já gosta de suor, imagina a festa que ela não vai fazer com o resto de x-frango que você deixa na sua barba. Um molho à bolanhesa aqui, uma fritas, acompanha, que vem aqui em cima do migode. Então é importante você ter esse cuidado para garantir que sua barba não feda. Porque, mano, imagina se o cara toma banho, lava o cabelo, passa um desodorante, mete um perfumão massa e tal e só com a barba fedida. Aí não dá, né, meu camarada? Dente. Precisamos falar aí do dente também que é importante não só escovar os dentes diariamente, tá? De manhã, de noite e também depois do almoço. Porque às vezes o marmanjo sai para trabalhar, não leva escova o dente para o trabalho, não tem uma necessaire, não tem o cuidado ali a mais. E é importante também você fazer a limpeza com fio dental. Por quê? A gente às vezes se incomoda com aquele pedacinho de comida que fica no nosso dente que a gente consegue sentir, né? Você fica, ah, tem uma carninha aqui, deixa eu tirar. Super comum. Mas às vezes tem alguns restos de alimento que ficam entre os nossos dentes e às vezes a gente nem sente porque é comum da nossa mastigação esses pedacinhos ficarem lá. E aí, esses pedaços eles são muito ricos para as bactérias da nossa boca se alimentarem e elas vão causando um mau cheiro na nossa boca. O bafo, o popular bafo às vezes é isso. É esses pedacinhos de comida que ficaram na nossa boca que a gente não limpou direito. E depois do fio dental, se você quiser fazer uma limpeza melhor ainda, uma dica maneira é você usar um irrigador oral. O irrigador oral ele não substitui o fio dental mas ele alcança lugares onde nem a escova e nem o fio dental alcança. E isso daqui é o melhor aliado para quem usar aparelho nos dentes. Porque você consegue fazer uma limpeza tão profunda que você limpa alguns lugarzinhos que às vezes você tem dificuldade por conta do aparelho. Sem contar também que ele ajuda bastante a limpar a placa que fica nos nossos dentes aí evitando algumas complicações que possam surgir nas suas gengivas. Vou deixar o link também para o irrigador oral na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você conhecer um pouquinho mais que eu adoro esse nenenzinho daqui. E agora vamos falar de higiene íntima. A gente falou rapidamente quando a gente falou de depilação mas a gente precisa falar aqui de um ponto muito simples. A higiene do seu pênis é uma coisa que provavelmente seu pai ensinou sua mãe ensinou ou a gente mesmo aqui no manual do homem moderno deve ter te ensinado mas era o básico do básico do básico. É importante você puxar o prepúcio lavar ali a sua glande cuidar também da secagem não adianta você só lavar e não secar depois tem que dar uma afofadinha com a toalha secar secar depois de fazer xixi isso daí acho que é o básico vai? Todo cara deve saber mas a gente precisa falar também do que? Da sua bunda. Existem muitos caras que por um preconceito bobo acreditam que limpar a bunda é algo que vai fazer eles menos homens tipo ai meu não aqui eu passo só uma aguinha e já era irmão tem que lavar sua bunda direito mete o sabonete lá passa a bucha mano se precisar faz até uma esfoliação caso seja necessário mas garanta que aquela não faz esfoliação na bunda não foi uma brincadeira humor tá mas é importante que você cuide da região o máximo possível cara é você com você mesmo ali nada vai te fazer mais ou menos homens só porque você limpou a bunda direito tem que se limpar direito na hora do banho tem que garantir que você esteja 100% asseado e parar de bobageada e achar que você é mais ou menos homem por se limpar direito ou não e a parte do V-Razer também funciona também pra bunda cara porque as vezes você garante ali a limpeza pra você poder fazer o número 2 tranquilão e não ter que se preocupar com algum excesso alguma sujeira a mais ali que você não consegue tirar por causa dos pelos pra você assistir clica neles não esquece de se inscrever no nosso canal e tenta ser feliz valeu